Bom, olá pessoal, bem-vindos, Dan Robson Hoje vou mostrar pra vocês aqui onde farmar duas efêmeras Vou apertar aqui no meu... Acho que eu vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar com uma bichinha aqui, vamos lá Temos duas efêmeras, tá? Vamos lá aqui, aparência Nexus Efêmeras, tá vendo? Qual é o efêmero que eu vou ensinar pra vocês? Como pegar essa aqui, rastros gélidos Não aparecendo porque ela tem fã andando, né? E também as rastros elétricos, beleza? Vou deixar aqui, ó Vou deixar... Uma aqui que eu acho legalzinha aqui, ó Tá, ela aqui, ó Essa aqui, ó Mas eu vou tentar farmar qual? Essas duas aqui, ó Deixa eu deixar gélidos, vai Vamos ver pra vocês como funciona Vamos ver se vai sair aqui, ó Sai Vamo lá Deixa eu ver pra ver, ó Tá vendo que ela tá andando aqui, ó Olha o que vai pro chão, ó Tá vendo? No chão tem uns trequinhos lá Dá pra perceber, né? Ó, no chão, tá vendo? Ficou assim, ó Vocês vão entender, não é? Não é, não é? A andando vai deixando um gelo, né? Rastros gélidos E agora também vou mostrar aqui Como fica ela com Aparência com ela Opa, é a nexus A nexus Se firme a rastros elétricos Eu achei eléctrico legalzinha Vamo lá sair Tá, vamos sair aqui, ó Olha, tá vendo, ó Andando e dando uns choquinhos Tá vendo, ó Opa, peraí que eu não fandei Rave mais aqui, ó Ó, tá vendo o chão da PV, ó Ó É como, é quase aquele, ó lá Tá vendo? Deixa você perceber Tá legalzinha, tá? Vamos ver essa elétrica aqui Achei legal Vamo lá Aonde ele droga isso aqui, tá? Você vai fazer o que é o seguinte Você vai vir aqui, ó No mapa De Vênus, tá? Toma aqui, ó Vênus E você vem aqui em Fortuna, beleza? E lá em Fortuna Tem uma missãozinha Você vai ter que fazer o que? Você vai ter que Liberar um personagem E você vai ter que Upar, né? Aqui em Fortuna Aperta ESC aqui Você vê que viagem rápida, ó O meu dico, ó Você vai ter que fazer as missões Andar caçadas, tá? Tá fazendo missões Upando aqui Pegando ponto, né? Pra quê? Você vai estar upando Pera aí, aqui, ó Equipamentos Viagem rápida Vamo pegar aqui, ó Você vai estar comprando Só que, ó Você vai estar indo pra cá Tá? Na patinha Depois que você upou bastante A Fortuna Você vai liberar esse personagem Nesse personagem Pode falar aqui, ó Você tem duas coisas boas Pra poder fazer aqui, tá, gente? Vou apertar aqui O 5 Pra virar a tena Porque ela só fala com você Quando você virar a tena Aperta o 5 aqui, tá? Ó, tem aqui Troca o toroide Com a reputação O que você vai fazer? Os toroides Que a gente já tá dropando, tá? Isso que eu vou fazer A gente vai matar Um personagem lá Que vai dar esse toroide Aqui, tá vendo? Cada um dele dá 12 mil Pode perceber que eu tenho o quê? Minha reputação É 29 Se não me engano, 30 Né? Então, dois desse aqui, ó Dois desse que eu vou matar E mais... Alguns desse aqui, ó Já dá a minha reputação inteira Entendeu? Mas... Como você libera isso aqui, tá? Depois você vai ter que fazer Essa missãozinha aqui, ó Gente, ó Cadê? Você vai vir nessa mesa aqui, ó Tá? Apertou o X Tá vendo? Você vai fazer profite aqui, ó Essas missões e tal, né? Vai upando Vai ver o que ela tá pedindo Depois vai liberar isso aqui, ó Vou apertar o X de novo Vai liberar isso aqui, ó Exploradora Também só tem ela Ela é que vai dropar As efêmeras, tá? Elétricas e as gélidas Tem a chance, né? Parte da Udrin Né? Depois eu ensino como formar a Udrin E também tem bacana Os toroides E também o... O... O luxo dele é interessante, tá? Vou clicar aqui, ó O luxo dele tem bastante... Minério Uma coisa muito útil aqui, tá? Vamos lá Você vai vir aqui fazer o seguinte Aqui fora, no mapinha, né? É bom você vir em grupo Vem com o pessoal Porque é bom fazer isso aqui Pelo menos em... Três pessoas, tá? Dois Dá pra fazer em dois? Dá Dois O pessoal tem que estar bem farmado Bem bonitinho, né? Vamos lá Vou liberar Vou mostrar pra vocês aqui O mapa Tá? Eu não vou entrar em detalhes Como matar ela Eu vou fazer um outro vídeo Depois eu vou ficar muito tenso Tá? Porque primeiro Se você já liberou Toda a patinha Aqui, você só Aqui fora, tá vendo? Aqui, eu saí desse portão, tá? O que eu vou fazer? Atrás ali Eu vou mostrar onde que tá Deixa o seu likezinho Seu joinha aí E... Se inscreve no canal também, né? Tem um monte de gente assistindo o vídeo E não tá se inscrevendo no canal, né, gente? Basta você vir aqui pra... E eu tô começando a fazer agora Dois de semana, né? Então... Talvez segunda-feira Eu posto e uma sexta, tá? Chegou aqui, ó No finalzinho, ó Vai ter uma caverna pra aquele canto Tá? Chegou nessa caverna aqui, ó Chegou nesse lugar aqui, ó Você vai ter uma caverna lá Ali é uma caverna Entendeu? Nessa caverna Tá? Vou entrar aqui, ó Você vai tá descendo aqui, ó E vai liberar esse portão Tá? Chegou aqui, ó Vou fazer bem rápido aqui Só pra mostrar pra vocês como fazer Depois eu faço um vídeo só sobre ela Senão ela vai ficar muito extenso Porque eu faço com mais alguns amigos E mostro a build que eu tô usando, tá? Tô indo rapidinho aqui, ó Você vai invocar uma aranha, tá? Você vai atacar um... Nas patas dela Mas aí vocês vão ver o vídeo depois Você vai vir aqui, ó Vai entrar aqui, ó Tá? Você entrou, eu entrei por ali Daqui eu pulei Isso, vou pegar essa maquininha aqui Vou enfocar ela Tá, gente? E eu vou atacar aqui Eu vou tirar nesse lugar E atirar nesse lugar também Vai descer lá Pega as imagens, né? Desceu Bate aqui, atir ali E aí é outro vídeo Pra mostrar como mata ela, tá? Aqui eu só mostrei aonde E se eu vou ser Faz Pô, caiu aqui Isso aí, gente Então semana que vem Na semana que vem Sexta-feira eu volto com outro vídeo aí Talvez eu for fazer... É, acho que na sexta-feira eu faço um vídeo sobre... Como matar ela Né? Como matar ela E também, assim Um vídeo sobre o Dream, né? Você conhecer esse personagem A magia dela Porque eu farmei ela aqui, tá? E como farmar E como matar esse explorador Beleza, gente? Até a próxima... Até sexta-feira Aí eu venho com esse vídeo completo aqui Senão vai ficar um vídeo Muito extenso Valeu, pessoal Até mais Só tem sexta-feira aí E aí Obrigado.